Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Música Olá, combatentes, com a nossa criatura Pessoal, vamos dar o retorno do som aí Música Música Canal Música Blog Velho General Canal Pátria e Defesa Canal Bom Combate Os veículos de defesa, segurança e soberania Da família brasileira Prazer enorme estar com vocês nessa noite aí pessoal Música Pessoal, mídia precisa ter comprometimento com a dignidade do país Mídia precisa honrar o mundo Música Música Família que fala mal do próximo, do próprio país não é dica de crédito Música E aí gente, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Esperar o pessoal tomar assento aí que eu preciso falar algumas coisas que são muito importantes aí Com relação ao assunto de hoje Então quem tá chegando agora aí, vamos compartilhar, tá? Vamos checar a inscrição, vamos dar aquele like aí que vocês ajudam o canal Horte da Guerra, pessoal É muito importante o like pro canal Horte da Guerra, ajuda bastante o nosso trabalho aqui, tá? Então vamos fazer o possível aí, chegou agora Dá aquele likezinho aí que vocês já estão ajudando aí, tá? O nosso assunto de hoje, por que que ele é importante? Porque a gente tá tratando do fato de que há potências emergentes nesse mundo e o Brasil é uma delas Mas quem já tá lá não vai querer, não vai querer que a gente acenda Essa é uma realidade, tá? Não vão pensando que Estados Unidos, China, Inglaterra, França vão estender a mão pro Brasil subir Porque pra eles simplesmente não é interessante Não é interessante, tá? A gente tá numa disputa mundial aí pra barrar quem quer subir Isso é que é um fato Opa, tem um pessoal do PP Choque aí Forte abraço, da PM do Rio Grande do Norte O policial de choque é um trabalho fora de série, gente Ô Daniel, se eu pudesse, bom apetite aí, meu camarada Um forte abraço aí pra você, uma boa janta aí pra você Um jantar abençoado Espero que você esteja junto com a sua família aí, tá? Todos aproveitem aí Ô coronel Marcelo aqui Marcelo, um forte abraço pra você, tá camarada? Obrigado aí, você sempre ajudando a gente aí Com excelentes contribuições aí Eu gosto muito dos seus e-mails Ô seu Marcelo aqui Tá, turminha toda, a família toda do Arte da Guerra aqui Então, gente, eu preciso colocar alguma coisa pra vocês Que eu acho muito importante Vocês vão ver aí no noticiário internacional daqui pra... Já começou Só não observou que não quis ainda, tá? Muitas notícias detratando Índia, Brasil e Rússia Vocês vão ver muitas Muitas Principalmente com relação ao Covid Vocês vão ver milhares Todo dia vai surgir isso aí agora Da Rússia é mais difícil Porque eles têm mecanismos de controle Das mídias ali A Rússia tem os seus mecanismos aí Funcionam bem China também Mas o Brasil e Índia Por serem democracias plenas A coisa vai ficar mais complicada Por que que eu tô falando tudo isso aí? Porque na cabeça desse pessoal Do dito primeiro mundo Europa, Estados Unidos, Canadá Sabe que eles se julgam melhores que o resto É uma Uma panelinha de países aí Que se julgam melhores que o resto Essa é a verdade Vocês acham que eles são melhores que o resto Eles já estão pensando o seguinte Olha Não vai ter Benesses da terra Para todo mundo Não vai ter Eu tava vendo um documentário esses dias aí Que eles estão preocupados na Europa Porque com o fim Das jazidas de minérios Que são usados para fertilizantes A agricultura pode perder eficiência Pode vir uma fome aí no mundo inteiro Então esses caras não têm interesse De manter o resto do mundo Progredindo Consumindo Eles não têm esse interesse não, gente Vão fazer o possível aí E esses três países entraram na mira Por que que eu tô falando? Porque tem um outro país Que não dá pra fazer mais nada Eles já perceberam que com a China Você não consegue fazer mais nada Não tem mais o que ser feito Essa é que é a verdade Eles vão tentar agora Os cenários que a gente tá vendo nesse mundo É o seguinte Barra Rússia Índia E Brasil E tenta conter a China militarmente Porque em termos de comércio Tá muito difícil A China tem atrativos comerciais Que os Estados Unidos e Europa Já não estão mais conseguindo emular Isso é um fato Então eles vão tentar de tudo agora Vão tentar de tudo Pro resto, pelo menos Olha, a China já não dá mais Já é um fato consumado E vai ficar difícil Eu sei, Flávio É uma decisão deles Eu tô dizendo o seguinte Pra ficar mais fácil do pessoal entender Eu acho, Flávio Eu concordo com você Eu acho que nós vamos chegar num ponto Num ponto De controle de mentes Vocês vão sentir inveja do resto Nós vamos sentir inveja de rússia e chinês Nós estamos caminhando pra isso Nós estamos caminhando no Brasil Pra polícia do pensamento Eu tô falando sério Vocês duvidam do que eu tô falando E é direito de vocês duvidarem Mas eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Que vocês vão concordar comigo Espera um pouquinho só Que eu vou mostrar um negócio legal aqui Deixa eu só mostrar um negócio aqui pra vocês Aí vocês vão falar O velho aguarda tem razão Deixa eu mostrar aqui pra vocês Espera um pouquinho Vocês vão ver o que tá acontecendo no mundo Aconteceu com a gente aqui ontem Quem tava na live de antes de ontem Olha aqui Olha essa notícia que eu vou colocar aqui pra vocês Olha aqui Olha a notícia que eu tô colocando na tela Oi Arte da Guerra Depois de revisar manualmente seu vídeo Confirmamos que ele não é adequado para todos os anunciantes Como resultado Ele continuará a veicular anúncios limitados Ou nenhum anúncio O vídeo é fracasso na Afeganistão Quem os Estados Unidos vão culpar dessa vez Vai vendo a coisa, pessoal Esse vídeo não tem nada de mais Esse vídeo foi veiculado na sexta-feira Eu mostrei algumas fotos da guerra do Afeganistão Nenhuma delas ofensiva Falei algumas coisas Mas é aquela história, pessoal É Mas é aquela história A gente tá indo pra uma polícia de pensamento Hércules, eu também Obrigado pelos perchatos Eu também acho que o negócio é purê A aproximação com os brics Mas vocês tão vendo na tela A gente tá caminhando pra polícia do pensamento Meus amigos Eu não tenho a menor dúvida disso Você não pode falar mais nada aqui Você não pode falar mais nada E aqui E o arte da guerra nesse ponto Ele é muito penalizado Porque a gente mostra coisas Que você não vê em lugar nenhum Você não vai ver uma análise Da guerra do Afeganistão Nesse ponto aí, né Agora Vocês querem ver o negócio? Eu vou Não, já foi, Paulo Ele já E outro também, pessoal Eu acho o seguinte Por que eu não mudo o título de vídeo? Eu não mexo? Eu não mexo em nada Se o YouTube não quiser Ele não quis Por que eu tô? Porque não é justo com vocês Eu não vou descaracterizar A ideia central da produção Que é mostrar Os fracassos no Afeganistão Só pra ficar de bem com a plataforma Eu não vou fazer isso Uma coisa que eu não faço Eu sou muito Olha, gente Eu acho assim A gente tem que ter uma coisa Com o nosso público Que é ética Vocês me dão a coisa mais preciosa Da vida de vocês Que é o seu tempo O tempo que vocês estão dando pra mim Não vai voltar mais pra vocês Então eu acho Isso aí Eu fico honrado com esse tempo A única maneira que eu tenho De honrar o tempo de vocês É ser honesto É ser fidedigno Aquilo que eu penso Então eu não vou mudar o título O título é esse Menos pessoas vão ver A gente sabe disso Mas é da vida Pois é A polícia do pensamento Já começou, né? Já começou Vocês estão vendo Uma série de canais Sendo censurados aqui Então é É difícil, né, pessoal? É muito complicado Desculpa, mas isso A gente tem que ser Leal ao nosso pessoal Eu acho que quem vem aqui No Arte da Guerra Ele quer uma análise isenta Uma análise que Vocês vão achar coisa Que vocês não vão achar Em lugar nenhum Acho que quem vem aqui Tá procurando isso Eu não vou achar em lugar nenhum Isso aí Eu sei que eu só vou achar Isso aí no Arte da Guerra Então eu não posso Ser desleal com vocês Começar a botar título Fantasioso Só pro YouTube Achar que é bonitinho Não vou botar Uma privada aqui Ou entrar numa banheira De Nutella Só porque o YouTube Acha que é legal Que ele Que não Isso é o que vende Faz isso Que você vai ganhar Muito dinheiro Não vou me vender, pessoal Eu não faço isso Se der, deu Se der pra fazer Um bom trabalho Eu vou fazer Se não der Eu não vou fazer Trabalho nenhum Trabalho porcaria Eu não vou fazer Eu não vou fazer Isso é uma maneira Que a gente tem De trabalhar aqui Então o que eu quero Colocar pra vocês O que eu quero Colocar pra vocês É o seguinte Vamos lá O que que tá acontecendo No primeiro mundo O que aconteceu aí Basicamente A China roubou Muito mercado Dos Estados Unidos A Europa Nem se fala, gente O caso europeu É pior ainda Porque a produtividade Europeia é baixíssima É baixíssima Eu acho Na minha visão E eu posso estar errado Eu posso estar errado Eu acho que a Europa Tá sofrendo mais Do que os Estados Unidos Com a China Embora ela não admita Eu acho que ela Tá sofrendo mais Do que os Estados Unidos Com a China Embora ela não admita isso Ontem a live Do Schwartz Ontem a live Do Schwartz Foi assim Avassaladora Porque ele Ele viveu lá O Schwartz For dois ou três anos Na França Ele viveu Aquela situação toda Então ele sabe A loucura que é ali Ele sabe a loucura Que é aquilo Então eu coloco Muita gente saiu Dali espantada Muita gente falou Nossa, não é possível Não é possível Que as coisas Estejam nesse ponto Mas elas estão Muita gente Saiu daqui Espantada ontem Com o quadro Que ele pregou Da Europa Eu não sei, gente Se esse quadro Vai piorar Ou não Eu não sei Agora vamos analisar Caso a caso Vamos analisar Rússia Índia E Brasil Quero começar com a Índia Ontem eu estava assistindo Um documentário Na madrugada Até um documentário De um brasileiro O rapaz é neto Do Antônio Hermílio de Moraes Ele é neto dele E o documentário A primeira parte do documentário Isso passa na Índia Minha visão é o seguinte Eu não sei Se a Índia vai conseguir Operar o milagre Que o chinês Milagre que eu digo Vai, entre aspas Vai A engenharia econômica E social Que o chinês fez Para tirar Todos aqueles pobres Da miséria mesmo E trazer Para uma classe média Ou média baixa Eu não sei Se a Índia vai conseguir isso O quadro que eu vi ali Era recente Preciso ter uma base O quadro que o documentário Apresenta O quadro que o documentário Apresenta Tem 39 milhões De pessoas cegas No mundo Desses 39 milhões Esses 4 milhões Estão na Índia Uma coisa assim Impressionante Então eles mostram Um hospital lá Que é mais ou menos Do mesmo módulo Do hospital do câncer Aqui, né Do Henrique Prata Lá em Ribeirão Preto E esse hospital É especializado Em tratar catarata Então se você não puder pagar Eles fazem o tratamento De graça Para você Coloca a lente Do cristalino de graça Não te cobram nada Mas você nota Que a pobreza indiana É muito maior Que a chinesa, gente Vai ser difícil Mexer nisso daí A guerra com a Índia Eu notei que existia Quando os indianos Começaram a bater Nas ONGs Alguns anos atrás Fizeram uma guerra O Greenpeace Preciso ter uma base Saiu da Índia Saíram da Índia Eles fizeram lá Uma pressão muito grande Começaram a investigar As palcatruas Do Greenpeace E tiraram O Greenpeace De lá Então o que é Pessoal, vamos dar o like Tem quase Duas mil pessoas aí Só mil e cem likes Vamos dar o like Para vocês ajudarem O canal aqui, gente Esse canal briga com tantos Vocês viram hoje A dificuldade que é Eu estou me censurando É, não sei o que É, papapá Vamos ajudar Eu só peço isso Para vocês Eu só peço isso Aqui não é Aquele programa Que a gente vê na TV Não Os caras saem passando Nada disso Eu quero o like Dando o like Eu já estou feliz Para poder ajudar Com superchats Com pixels Bacana Mas se não puder Não esquenta a cabeça O like O like É o que ajuda a gente aqui É o que manda para frente Pois é, Luiz Mas eu não sei Se é só o progressismo Não Eu acho que Algumas regras comerciais Da União Europeia Talvez deixasse a Inglaterra Numa situação muito difícil Flávio Um grande abraço Para você Obrigado pelo Vietkoff Camarada Fica com Deus Obrigado mesmo Pessoal Quem eu não pude agradecer Pelo superchats Desculpa A gente está com o coração Com vocês Estamos sempre trabalhando Olha gente Eu estou trabalhando hoje Desde 10 horas da manhã Hoje é domingo Eu já produzi aí Eu levei 6 horas Para fazer 10 minutos De um take Do curso da China 6 horas Para aprontar 10 minutos Vocês não acreditam Na loucura que é isso aí Mandei para o Albert Aliviado Falei para o Albert Cara eu estou Aí gastei mais 3 horas Para fazer mais 6 minutos É assim 6 minutos de curso Vocês não tem noção Da duração Porque vocês tem que pensar tudo Gente Não posso passar informação Errada para vocês Vamos dar o like Pessoal Vamos dar o like Para ajudar o canal Então continuando Vai Deixa eu falar para vocês A Índia tem Ela tem várias Ativas nucleares Aliás eu estou falando O vídeo que eu estava fazendo Hoje Fátima Que é do curso Eu falei da guerra De 62 Só da guerra De 62 Nesse curso São 25 minutos Falando da guerra Da guerra entre China e Índia E agora eu estou entrando Da 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 Aí Mery Um grande beijo para você Beijo para você E todo o povo de Osasco Essa torcida de Osasco Eu quero saber Qualquer dia Por que tem tanta gente Entre com a norte da guerra E Osasco Isso é legal para caramba A gente vai fazer um encontro Com o povo de Osasco Então gente Eu acho assim É Uana A gente faz o que pode Vamos fazer o que a gente pode Pelo Brasil Eu acho o seguinte pessoal A gente tem que brigar Pela dignidade desse país Esses dias eu vi um caso Do pessoal Enrolando o lixo Com a bandeira É gente que não tem Nenhum Que não dá nenhum valor A dignidade Que não tem amor Pelo país A gente tem que ter amor Por isso aqui gente A gente tem que ter amor É a guerrilha de Osasco Hoje tem live Do Clube de Canais Hoje tem live Do Clube de Canais O Gabriel Vai ter muito vídeo Sobre a Índia Mas vai levar um tempo Por que? Porque agora Que eu estou começando A entrar no estudo de Índia Eu fiquei durante uns dois anos Estudando China Só para vocês terem uma base Eu estou com esse livro aqui Foi o melhor livro Que eu li da Índia Sobre a China até hoje O melhor E foi a única vez Que eu vi A única vez Que eu vi Um ocidental Fazer uma análise Honesta sobre a China A análise dele É muito honesta Eu achei muito honesta Porque o que acontece É o seguinte gente Qual é o problema Onde que o ocidental Erra Quando analisa a China O cara começa A ver a China Como o americano Como o inglês Como o alemão Não rola Não rola Ivan Obrigado aí Obrigado Não só pelos superchats Mas pelo moral também Então um grande abraço Para você Então gente Eu acho assim Eu coloco as coisas Dessa forma O que está acontecendo Tem gente que fala Que a Índia vai passar a China Eu não sei Tem potencial para isso Eu não tenho dúvida Que tem Eu não tenho dúvida Que a Índia tem potencial Para barrar a China Se ela vai conseguir Pô pessoal Sinceramente Eu acho muito difícil Aí você fala Por que Robinson Porque eu acho Seguinte gente É Que a Por que que eu acho Muito difícil A Índia passar a China E posso estar errado Por favor Não sou dono da verdade Porque A Índia É mais sujeita A pressões do Ocidente A China não Ela trava tudo E acabou Esses dias Eu estava vendo Uma reportagem De um jornalista Da BBC Que ele foi expulso Da China E ele fez Uma análise Muito boa Da China Muito boa Mas você nota Qual é o defeito deles É aquela análise Feita de cima Para baixo Aquela análise De ocidental De cima para baixo Não eu sou superior Meu amigo Vai quebrar a cara É aquela É a análise lacradora Aquela que Só a imprensa brasileira Vive fazendo Análise lacrador Que não analisa nada O cara está enganando Ele mesmo Eu achei Legal Li Gostei Mas a gente está Eu estou muito velho Nisso aqui Muito rodado Em análise O que eu faço Também eu sei Como é que é Falei Isso aqui meu amigo O cara está olhando Para a China De cima para baixo Não dá Não tem condições Então o que eu Acho que pega Na Índia Onde que eu acho Que está o problema Depois eu vou analisar A Rússia Eu vou analisar Brasil O que eu acho Que pega na Índia Ela é muito Suscetiva a pressões Ocidentais Agora Tem um problema O Tigre Branco Eu assisti Alguém falou O Tigre Branco Eu assisti O Tigre Marcelo está fazendo Falou uma coisa aqui E é verdade Eu gosto muito Dessa análise Do Marcelo Marcelo Que meia Deus A Índia vai crescer Muito Mas deve passar Da China Por enquanto Crescer difícil Eu também Porque é muita pressão Porque Vocês querem ver o negócio O problema todo é o seguinte Ó Ó o Caleb falando aí Que ele viu American Factory Mas é Você assiste Um documentário desse E vai vendo os problemas Que a economia americana Está enfrentando Que não são poucos Né gente Não são poucos A indústria de defesa Mesmo que é o nosso forte Que é o nosso forte Ela enfrenta Problemas sérios lá Você pega por exemplo Eu estava vendo aí Vai É Tem armadilha demográfica Chinesa Gustavo Você tem razão nisso Agora Quem garante Para vocês Que com os avanços Da tecnologia E com o fato Que a gente está vivendo mais Que isso aí vai funcionar Eu não sei Eu vou te dar um exemplo Eu tenho 55 anos Cara Na minha época Quando eu tinha 10 anos de idade O cara de 55 anos Estava com o pé na cova O cara de 55 anos Quando eu tinha 10 anos de idade Ele estava com o pé na cova Eu estou com 55 Meu amigo Eu ando para baixo Para cima Faço minha ginástica E Pô Estudo Vou dormir tarde Mudou muito Mudou Eu não sei se esses conceitos De armadilha demográfica Vão funcionar não Eu não sei Honestamente eu não sei Opa O cafezinho com tapioca Aí sim Grande abraço Para você Camarada Pessoal Se eu não estou Está muito rápido Tem muita gente hoje Aqueles que eu não consegui agradecer Eu já peço desculpa Para vocês Antecipadamente A gente está fazendo o possível Para passar boas informações Aqui para vocês Mas eu acho assim Vários problemas Vai O pessoal falou Do problema de castas da Índia Honestamente Vou dar uma visão honesta Eu não estudei o suficiente Para dizer para vocês isso Eu não estudei o suficiente Para falar Isso aqui atrapalha Ou isso não atrapalha Eu ainda não estudei O que eu acho Que vai atrapalhar Ah Ricardo Mas o filme abre com isso Ele fala que a vez da O que mais me impressionou Vamos lá gente Foi bom o Ricardo Tratar disso daí Ricardo Um grande abraço Para você E para toda a equipe da Tatra O Ricardo Para quem não conhece É um dos CEOs Da Tatra do Brasil A Tatra é um dos maiores Produtores de veículos Militares do mundo Uma das mais antigas também A Tatra é uma empresa Da República Tcheca Que tem mais de 100 anos De mercado O Tigre Branco Para quem não sabe É um filme indiano Os indianos Indiano, turco, israelense E sul-coreano Entraram matando No mercado de vidas Da Netflix Da gente Indiano, turco, sul-coreano Israelense Entraram matando Nesse mercado E esse filme É muito legal Pelo seguinte O que me deixou Espantado nesse filme O roteiro é bom Tudo Mas o que me deixou Espantado ali Foi o fato De que os caras Falaram umas duas vezes Que é o século da Ásia Se você Eu como ocidental Posso falar isso Até aí tudo bem Mas quando você Viu um asiático Falando isso Você começa a entender Outra coisa Que os caras Já tomaram consciência E aí é complicado Olha o Parmano O Parmano É de arraso O Parmano acho que Três vezes, Marcelo Olha quem está aqui O Albert Cabaé Meu companheiro de bancada Cabaé Hoje Eu vou querer hora extra Cabaé Trabalhei o dia inteiro Hoje para o curso Dia inteiro Trabalhei desde as 10 da manhã Que eu estou aqui Parei agora há pouco Porque ele é hora extra Grande abraço Cabaé Para você e para toda a família Entendeu, gente? Então é complicado Quando o asiático Começa a ver dessa forma Que ele já tomou consciência Esses caras vão vir com tudo Meu amigo Você pegou a China e Índia China e Índia Dá quase 50% Da população do planeta E aí? Quase 50% Da população do planeta Como é que vai ficar isso aí? Complicado É muito complicado Esses caras estão vindo Para tudo Com tudo aí E eu não sei Como é que vai ficar não E outra, pessoal Vocês têm que olhar o negócio As iniciativas do Belt and Road Chinês lá Não começaram a surtir efeito ainda Imagina como é que vai estar o mundo Daqui a 10 anos Complicado É bastante complicado Então qual é o medo De Europa Estados Unidos Austrália A Austrália está se pelando A Austrália é um dos países Que mais tem motivos Para temer a China Pessoal Ela precisa da China Porque ela vende bem Mas ela tem motivos Fortes para temer a China Fortíssimos E atávicos Inclusive Porque durante a Segunda Guerra Mundial O Japão Vamos dar uma olhada No mapa Eu acho que vale a pena Dar uma olhada Francisco Um grande abraço Para você, camarada Grande abraço Deixa eu ver Se eu acho Um mapa legal Para mostrar para vocês Quer ver? Olha aqui Deixa eu mostrar aqui Para vocês Vamos conversar Sobre a Austrália E sobre a Segunda Guerra Mundial Olha aqui, gente Está aqui o mapa da Austrália Deixa eu sair de cena Para vocês Poderem olhar à vontade Deixa eu girar aqui Para vocês Está aqui a Austrália Está vendo? Aí vocês tem Para cá a China Para cá Muito longe Vocês tem Estados Unidos E América do Sul Estão vendo aí? E para cá Muito longe Vocês tem África Então vocês notam A Austrália Lógico que por ser Uma ilha Ela é completamente Dependente De rotas Aqui do Mar Das Filipinas De rotas Do Oceano Índico E de rotas No Pacífico Sul Pacífico Norte Também Dá para notar isso O medo da Austrália Aqui chamada Aqui chamada Guadalcanal O japonês montaram Um aeroporto aqui Então uma base Pequena Essa base De Guadalcanal Na Salomão Era para controlar Toda essa região Aqui do Mar de Coral Toda essa parte Do leste australiano Então a boa parte Das batalhas iniciais Da guerra Do Pacífico Foram aqui Que o chinês Pode cortar isso aí Bichão O Mendes falando Que a Índia Tem um repositório De jovens Do mais alto Queiro do planeta É verdade O problema todo Da Índia Qual é o problema Que eu vejo Deixa eu explicar Para você Eu acho que ainda Tem um potencial Maravilhoso Eu não tenho dúvida Disso Que ela vai passar Vai passar os Estados Unidos Eu acho que passa Eu acho que a Índia Passa os Estados Unidos O problema não é esse aí É como ela vai chegar lá Que jeito que ela vai chegar lá Será que ela vai chegar Com a mesma distribuição De renda Aí arrebenta né A gente Aí arrebenta Porque Eu estava lendo aí Vendo aquele documentário Onde que é do neto Antônio Hermílio Ele falou uma coisa lá Que é uma grande verdade É A Nova Zelândia também É outro país Mas é que a Nova Zelândia Não tem a dimensão Da Austrália Na importância da Austrália Né Rodolfo Mas é a situação igual Você lembrou bem A situação é igual Agora eu coloco As coisas da seguinte forma Né gente Eu coloco a vida Da seguinte As coisas da seguinte maneira O problema todo Aqui o Coronel Schubert Grande Coronel Schubert Sua live ontem Deu de mais de 30 mil Visualizações Coronel O senhor é um sucesso De mídia O senhor é um sucesso De mídia Tem futuro na plataforma Juntou o trio aí Schubert Escabaé Farinazo Foi muito boa A live de ontem Então gente O que que acontece O que que eu coloco Nesse documentário Do Neto Ele falou uma coisa Que é verdade 67 pessoas No mundo 67 Tem uma renda Maior que os outros 3 bilhões Vai vendo 67 pessoas Tem renda Maior que 3 bilhões De pessoas O resto O resto está concentrado Ali Na meiuca O que eu quero dizer Para vocês Qual é o problema Que eu vejo da Índia Ela vai crescer Vai Eu não tenho dúvida Disso Mas será que O andar de baixo Vai ser beneficiado Eu sei Eu não sei não Gente Eu não posso garantir Isso para vocês Não Olha a pergunta Do Samuel Samuel Se esses 3 Podem fazer Aliança militar Honestamente Eu não tenho Como dizer Para vocês Porque o BRICS Por enquanto É uma ideia Não tem nada De concreto Do BRICS Não tem nada De concreto Nada Nada É uma ideia Só E eu duvido Que a Índia Vai entrar Em alguma coisa Disso aí Eu duvido Eu duvido Sinceramente Eu duvido Eu duvido O BRICS É só uma ideia Por enquanto Agora A preocupação Que os pensadores Militares Têm Nos Estados Unidos É de uma união Entre Rússia E China Aí fica complicado Deixa eu mostrar Um negócio Aqui para vocês Quer ver Vou mostrar Uma coisa Interessante Aqui para vocês Espera aí Deixa eu ver Se eu acho Aqui Mandaram para mim Hoje Eu achei muito legal Vou mostrar O que está acontecendo Aí fora Deixa eu ver Se eu consigo Achar um artigo Que saiu aqui Da preocupação Que o pessoal Tem aí Sobre Sobre Rússia E China Que é a preocupação Que premente Hoje em dia Estou vendo Se eu acho Aqui para vocês Espera aí Só um minutinho Ver se eu consigo Encontrar aqui Não consegui achar Mas o fato É que a grande Preocupação De alguns Analistas Americanos É se Rússia E China Formarem Uma aliança Militária É imbatível É imbatível Aí vai ficar difícil É imbatível Agora eu acho Assim O que vai acontecer Olha o que o Cabaia está falando Ele está Debruçado Sobre o assunto O Cabaia estuda Muito essa região China e Índia E Taiwan A Índia Não tem política De fazer Alianças Militares Formais É uma verdade A política Delas Sempre foi Não alinhamento Muito difícil Viu gente A live Fica salva Quem está Perguntando Aqui A live Fica salva Muito difícil Agora Uma coisa É certa Uma coisa É certa Aqui Os Estados Unidos Vão tentar Deter a China Militarmente Isso aí Já é Muito Perceptível Isso Gente Vamos Tem 3 mil Pessoas Na live Mas não tem 3 mil Likes Vamos dar o like Para ajudar o canal Vamos ajudar esse canal Vera Lúcia Eu sei Que a pobreza Na Índia É assustadora A gente sabe Por isso Que eu estou duvidando Que eles vão conseguir Fazer engenharia social e econômica Que a China fez De tirar aquela pessoa Aquele pessoal Da Da base Eu acho difícil Eu acho difícil Porque essa história aí Que o pessoal fala Ah não A democracia Produz melhores condições de renda É duvidoso Duvidoso isso Eu não Compo essa balela Toda de Eu não Desculpa gente Mas eu não Não acredito nisso não Não tem Isso não resiste A um estudo aprofundado Tá Você começar a estudar No número aí mesmo Não bate não Não bate Márcio Eu acho que A outra Você tocou Numa Assunto interessante É Moeda corrente Eu acho que Esse vai ser O grande problema Eu acho que O dia que o dólar Cair Vai ser o fim Do mundo O dia que o dólar Perder a primazia Vai ser Para os americanos Pior que 11 de setembro Vai ser Hiroshima e Nagasaki Dos Estados Unidos Se acontecer Eu não consigo Prever o cenário Eu não sou economista Eu não tenho Uma base Honesta Para dizer Para dizer para você Vai acontecer Isso vai acontecer Aquilo Mas na minha visão É o que se busca Porque quando você Derrubar o dólar Pichão Todos esses países Que estão Pressionados Sobre o tacão dele Acendem É difícil Eu não garanto Eu não garanto O voz está falando O dólar não vai cair Eu não garanto Nada Olha gente Eu vou ser sincero Para vocês Eu vou ser sincero Se alguém aqui Entrar Se encontrar alguém Na Rundi O cara Falar para mim O Robson Tem jabuti Subindo no pau de cebo É capaz de eu acreditar Ô Robson Tem jabuti Subindo no pau de cebo De festa junina É capaz de eu acreditar Gente Porque a gente está vivendo É um mundo muito louco Esse que a gente está vivendo É muito louco Live do clube de canais Tem um 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 Tem Na comunidade Você acha o link O clube já mandou o aviso Na comunidade do canal Vocês acham o link Olha aqui Escravos geram mais riqueza Com certeza Fica difícil competir Vocês estão enganados Viu gente O PIB per capita Não adianta você falar isso Eu falo todo dia O pessoal não entende Acho que nem o Guedes sabe disso Nem o Paulo Guedes O PIB per capita Do chinês Já passou o PIB per capita O PIB per capita brasileiro Gente Pelo amor de Deus Que muitos estão vivendo Nós não estamos mais Em 1970 Acabou isso O PIB per capita chinês Já passou o PIB per capita brasileiro A China tem bolsões de pobreza? Tem O campo chinês é horrível Mas eles conseguiram Mas eles conseguiram A classe média chinesa É o que o Tavares está falando O que o Tavares está falando Olha gente O que acontece O que eu tento fazer aqui no canal? Ó Essa tua pergunta É a pergunta de um milhão de dólares Ouvida na estrada Eu não sei Vocês respondam Vocês aí De qual lado fica Eu acho que não fica de lado nenhum Tem que ser o lado do Brasil Mas não adianta você também Cara Hoje em dia Olha As trocas comerciais do Brasil Com China Estão chegando a 100 bilhões de dólares Por ano Tá A gente não pode abrir mão disso Ao mesmo tempo Os Estados Unidos É um parceiro importantíssimo Com o Brasil Eu não tenho dúvida disso também É importante O próprio Bolsonaro Já percebeu isso Eu acho que ele Ele cometeu um erro Muito grande De apostar Todas as fichas Do Trump Na minha cabeça Gente Em outubro de 2020 O governo brasileiro Tinha que ter acendido Uma vela pra Deus Ou tá pro diabo Trump E Biden Ele tinha que ter acendido Uma vela pra Deus Ou pra pro diabo Pois é Parceiro comercial Os dois são É gente Sair de um A gente não tem condições Gente Não tem É inviável Fala pra um produtor de soja Pra ele parar de exportar Pra China Fala pra um produtor de soja A gente mata As histórias que vêm Vai lá Vai lá Ferreira Grande abraço Pra vocês Pois é Diogo É exatamente isso Nunca foram na China Pra saber E nunca saíram Do próprio Estado Imagina Mas é verdade É ler A gente pega Documentário Lê Documentário de brasileiros Que tá lá na China Tem coisa ruim Coisa boa Mas eles estão Despontando com potência Existe uma preocupação Muito grande Dos planejadores militares Do Pentágono No sentido de que a inteligência artificial Da China Vai dar uma ferrada Nas forças armadas americanas Eu não sei se é verdade É o que É aquilo gente O que que o Arte da Guerra faz Vai O que que o Arte da Guerra faz A gente fica o dia inteiro Rodando Os Sites militares sérios Os Estados Unidos Europa China e Rússia Você fica ali Rodando essa turma Só absorvendo informação Essas informações Você vai compilando um painel Esse painel Que é transformado em live Que é trazido pra vocês Só que a gente não fica Unicamente na parte militar Você olha a economia Você olha a petróleo Você olha a commodities Você olha o mercado financeiro Você olha o setor de informática A inteligência artificial 5G Você vai vendo tudo isso Que isso te dá um panorama da defesa A análise que nós fizemos aqui Do porquê que a Marinha A indústria de defesa dos Estados Unidos Não consegue competir com a China Vocês não veem em lugar nenhum Gente A gente desceu no cerne da coisa E é uma análise Rafael Maranhão Seja bem-vindo ao Clube de Canais Você vai ser feliz aqui Camarada Hoje tem live 9 horas do Clube de Canais Você manda e-mail Pra eu poder te cadastrar Calço Cidade é verdade Todos os dados da China São duvidosos A gente sabe disso O problema É que você pega Quem foi pra lá E que morou Nas grandes cidades chinesas O cara fica espantado De ver, né, velho É complicado Cuidado, gente Tomem muito cuidado Com as análises Que vocês fazem Muito cuidado Com as análises Deixa o preconceito De lado Porque tá vindo Um mundo novo Aí tem muita gente Que não tá entendendo É Oled, mas aí que tá, né O problema A pandemia pegou O mundo inteiro Pegou o mundo inteiro Mas a folia Do fique em casa É ocidental, né Aí é complicado A gente tem que ter cuidado Na análise, Tereza Sabe por quê? Porque senão você vai chegar A conclusões erradas E vai tomar decisões erradas O Arte da Guerra Ele te assessora Pra tomar boas decisões A gente assessora vocês Lógico que existe Jorge Carneiro O e-mail é pra robinsonfarinaz Arroba gmail.com É Por que que eu falo Pra vocês? Porque se vocês Pegam informações erradas Vocês vão tomar Decisões erradas Do futuro O Arte da Guerra O que que ele faz? Ele faz análise Ele te entrega Um painel Você que vai tomar Suas decisões Eu não sou dono Da verdade Só que graças a Deus Até agora O painel tem Apontado boas perspectivas A gente tem Muita coisa aqui Que a gente falou Olha, a tendência é essa Tá se acertando Ninguém faz previsão aqui Pois é, Lucas Exatamente isso Mas eu acho que Nesse ponto É Eu acho que nesse ponto Eu coloco as coisas Da seguinte forma Olha outro aqui Obrigado, Lucas Os chineses já estão Inflacionando No mercado imobiliário Da Europa Eu não tenho Essa informação Confira no que você Tá falando Porque eu tô vendo Que você Parece que é da área Financeira E eu levo Muito em consideração O que vocês falam Mas eu acho assim O que que tá Acontecendo Na verdade O Oriente E quando eu falo Oriente Eu não tô falando Só China Pelo amor de Deus Esqueçam China Tô falando Índia Coreia do Sul Em menor grau Japão Taiwan Malásia Vietnã Essa turma toda Tá vindo com sede Gente Tem ali uma energia Muito grande E represada Esses caras querem A mesma coisa Que vocês O cara quer viajar O cara quer Um bom smartphone Ele quer a TV De 60 polegadas Ele quer fazer A festa da filha De 15 anos Ele quer essas coisas Ele quer isso aí Luiz Fernandes Eu sou fã De todos vocês Aqui A gente briga Pelo nosso país Tem um amor Muito grande Por esse país O que eu procuro Eu acho que a única coisa Que eu posso dar Pra vocês na vida É isso É informação É pegar o que a gente Vê nos livros Nos documentários Nos estudos E passar Pra que vocês Alavanquem As vidas de vocês Eu acho o seguinte Né gente Eu acho assim É O pessoal Tá falando Da bolha imobiliária O Japão Tá estagnado A gente não sabe Por que Mas ele tá estagnado Tem outro dia Eu vi alguém Falando aí Que o PIB De 2019 Do Japão Foi menor Que de alguns anos Atrás Eu não sei Mas vamos colocar Uma outra coisa Tem uma outra equação Que é importante Que é se os Estados Unidos Conseguirem se recuperar O Biden tá tentando isso Mas é difícil Viu gente É difícil Que você vai ter que mudar Não só o modelo industrial Mas a matriz cultural americana Também Que não é das melhores Tá complicada É muito complicado Aí turistas chineses Em Miami Beach Alguém falou Que é Vai ter Vai ter muito Aqui no Brasil Também O cara começa A ganhar dinheiro Ele vai viajar E vocês tem que ver Que como o Ien E o Iwan É desvalorizado Em relação ao resto do mundo Os caras viajam mesmo O Brasilian O senhor acha Que um dia Será atacado Pela mídia brasileira Eu atacado Eu não sou ninguém Gente Não sou ninguém Ninguém me conhece Eu não sou ninguém Marcelo A gente tem que fazer Tem que deixar Um legado Pra vocês Tem que deixar O que eu posso fazer É passar boas informações A gente tava conversando Hoje O Cabaié e eu Exatamente sobre esse livro Aqui né Eu já falei O livro é maravilhoso Gente Vocês começam a entender O que é a China O Kissinger tá vivo Acho que com 94, 95 anos Sei lá Tá vivo Uma lucidez Fora de sério Mas ele A gente tava conversando Hoje Sobre alguns Alguns Vou até contar uma história Que é interessante pra vocês Sobre alguns Alguns É Fatos da China E E o que acontece Os Os Mandatários do Brasil Precisavam ler Esse livro Gente Precisavam ler Esse livro O livro é fora de sério Eu vou contar uma história Que é engraçada Sobre esse livro Que é Interessantíssima É O Khrushchev Que era o secretário Partido Comunista Da Rússia Foi visitar a China Acho que em 54 Não lembro que ano 56 Um ano desse aí Enfim E o Mao Já tava puto Com a União Soviética O Mao Tse Tung Ele já tava A pau da vida O que que ele fez? O Mao gostava muito De nadar Ele adorava nadar Ele adorava A reunião Ele marcou a reunião Na piscina Do palácio dele E o Khrushchev Não sabia nadar Só que o Mao Sabia Que o Khrushchev Não sabia nadar Então o que que o Khrushchev Fez? Ficou na boia ali Apoiado na boia E o Mao nadando E o Khrushchev Lá se virando com a boia E os intérpretes Ao redor da piscina Correndo ao redor da piscina Pra poder Fazer a tradução De um intérprete russo E um intérprete chinês Aí chegou uma hora Que o Khrushchev Encheu o saco E foi sentar Na borda da piscina Ele ficou Na posição de cima Pra baixo Mas por que que o Mao Tse Tung Fez isso? Ele fez isso Exatamente pra dar Uma quebrada Na posição do Khrushchev Entre essas lideranças Tem isso, gente Eles sabem jogar Eles jogam O Mao era um jogador Do cacete Um dos melhores Do século passado Ele jogava, cara É jogo Geopolítica É jogo Relações internacionais É jogo E o Khrushchev Não saiu com nenhuma Concessão dele, não, tá? O Mao já andava A pau da vida A gente tava comentando Isso hoje Aí o Caboé O livro é maravilhoso, gente O livro é maravilhoso A gente começa a entender O que que é a China O que que é Estados Unidos Por que que os Estados Unidos Reatou relações com a China Qual era a relação da China Com a União Soviética É outro Eles vão começar a entender O mundo O Brasil Jonathan, olha só Tua pergunta É mais uma pergunta De um milhão de dólares Eu vou dizer pra vocês Por quê Existe um lugar Nos Estados Unidos Chamado Fort Detrick Fort Detrick Esse Fort Que é na verdade Um complexo militar É o maior Centro de guerra biológica Do planeta É o maior Russos e chineses Estão questionando Diretamente Direto O que que os Estados Unidos Tá fazendo lá Eu acho Que o que vai acontecer É que a China e a Rússia Vão começar a responsabilizar Os Estados Unidos Por isso É impressão Que eu tenho por aí É o Putin fez isso No caso da Merkel Com o cachorro É verdade É verdade O Aurino Ele Eu acho o seguinte Que enquanto tiver Essa guerra do Biden Com a China Pro Brasil é bom A gente tira vantagem Dos dois lados Agora alinhar É bobagem Tomar partida É bobagem Tomar partida É bobagem O forte é esse aqui Esse aqui Deixa eu escrever certo Aqui Pronto Esse aqui Fort Detrick Depois vocês pesquisem aí Tem Os dois lados Rússia também Inglaterra Todos eles Todo mundo tem culpa No cartório Não tem santo Gente Não tem santo Não tem santo Esquece disso O Marcelo falando Aquela série The Americans Fala sobre essa base É verdade A base É uma das mais secretas Dos Estados Unidos Então secretas Não tem ninguém Falar dela Só aqui mesmo The Americans É O Marcelo The Americans É Olha Porrete Que série Que série Que série Eu acho também O Brasil tem que torcer Por essa briga Tirar o melhor Tirar o melhor O melhor O melhor da venda Do aço Para os Estados Unidos O melhor da venda Da soja Para a China Conseguir o melhor preço No 5G As resoluções Que mais nos favorecem Do Conselho de Segurança Não tem acreditado Quando dois brigam O terceiro Leva vantagem É isso que a gente precisa Olha o Caboé falando Depois o Khrushchev Sentou na borda Da piscina Para ficar mais alto Que o Mau É verdade O Mauro Ele tinha uma outra Visão das coisas Gente E uma coisa também O Caboé Exceliu isso aí Que quando O Khrushchev Pede mão de obra Chinesa Para trabalhar Não sei onde Lá na União Soviética E o Mauro Deu uma cacetada nele Falou Isso aqui não é Você não está achando Que isso aqui É para ser explorado não Eu acho assim gente Eu acho Que muita gente Não entendeu É muito difícil O que eu vou falar agora Para vocês O que eu vou falar agora Para vocês É o seguinte Vai ser meio complicado Para entender Mas é o seguinte É difícil Você tem que fazer Um estudo assim Muito Muito É Muito Frio Para entender Até que ponto Essas lideranças Do século XX Conseguiram fazer Tudo o que fizeram Só em cima do comunismo Ou se o anticolonialismo Que estava dentro Das populações de Ásia e África O anticolonialismo E algum nacionalismo Ajudaram É difícil Porque o Mauro Ele tinha posições Muito nacionalistas Quem estuda ele E de estudar Não adianta pegar Essas coisas aí Ah o Mauro Genocis Esquece Estudo o cara Vai ler o cara Vai ler as obras As obras que ele escreveu A vida dele As esposas que ele teve A longa marcha Tá As disputas com o Kai Shek Vocês vão entender Muita coisa Vai surpreender vocês É Teve esse caso Do Mauro Também Dos pardais Teve de tudo A China passou por tudo Gente A China passou por tudo O que vocês podem pensar A China passou Tudo o que vocês podem pensar O nome do livro é esse aqui Sobre a China O livro é esse aqui Sobre a China Do Mao Tse Tung O meu gente Ele tá todo Todo Rabi É Do Kissinger Pronto Harry Kissinger E uma outra boa Também é Mal Uma Vida Desconhecida Biografia É porra Problema gente Desses livros É que é um livro grosso Mas é uma delícia Ler Olha só Dona Izete Tua pergunta é boa É boa Eu seleciono Algumas perguntas Aqui gente Assembleia Assitir Até tem aqui Eu quero assistir de novo Com outra visão agora A tua pergunta é boa Que a China vai ter coragem De invadir Taiwan Sabendo que além dos Estados Unidos Outras potências Também podem se envolver Nessa guerra Tá bom Então vou fazerzinho Vou usar o método judaico Eu vou responder a tua pergunta Os chinês não estariam tão apavorados E os chinês não estariam forçando tanto a barra Eu acho que lá no fundo da cabeça do chinês Eles sabem que o americano não vai defender Taiwan É É O UFC Para entender a Índia eu sei Tem que entender a religiosidade deles Mas sabe o que acontece Eu penso da seguinte forma gente Eu ainda não mergulhei fundo na Índia Eu não posso dizer para vocês Eu tenho mais dúvidas do que tu Na verdade eu sou tão ignorante no assunto Índia Que eu ainda estou abaixo da linha de dúvidas Eu estudei muito recentemente a guerra de 62 E é engraçado que na guerra de 62 Eu aprendi muita coisa sobre o modus operandi da China E muita coisa sobre o nascimento do nacionalismo indiano Na guerra de 62 contra a China Nasce muita coisa na Índia Tá Olha o que o Cabané fala aí Fornecer armas para Taiwan é uma coisa Se engajar numa guerra aberta com a China é outra Eu penso da seguinte forma gente O que o Cabané está falando é verdade Vai alimentar o mercado de armas americano Mas defender efetivamente Taiwan Que vai exigir sangue americano Até porque é indefensável E outra pessoal Eu vou dizer uma coisa para vocês O padrão chinês de guerra É diferente do padrão de guerra ocidental O chinês acredita numa coisa Eu estudando a guerra da Índia Agora eu quero estudar a guerra do Vietnã em 79 Invasão do Vietnã O chinês acredita muito em expedição punitiva Eles podem dar um golpe de mão em Taiwan E tomar umas ilhas fronteiriças ali E deixar a Alambe Eles podem fazer isso Eles já fizeram Outras vezes A aproximação entre China e Índia Na verdade já existe um aspecto comercial A história da rota da seda E o indiano e chinês Eles estão alinhados Eu não acho que a China queira problema com a Índia não Viu gente Depois da guerra de 62 Que eles chegaram na linha de controle real Que era a proposta Do Shun Lai em 1959 Eu acho que o chinês Em boa parte do que ele queria Ele já teve aí Eu acho que dá para Dá para Dá para negociar com ele Que o indiano dá para negociar Eu acho que a grande O grande objetivo Eu acho que a China hoje Ela tem dois objetivos Ela tem dois Um é Taiwan Não tenho a menor dúvida E o outro é tirar os Estados Unidos da Ásia E eles vão tirar Israel, eu sei Você está falando da lei americana de 1979 Ela obriga os Estados Unidos a defender Taiwan Mas nada nesse mundo É mais flexível do que lei Meu amigo Nada nesse mundo É mais flexível do que lei Você tem razão Eu concordo com você É a verdade Mas Eu não confiaria nisso não Você vai confiar A defesa Num pedaço de papel Escrita por gente Que já morreu Boa sorte Eu não confio não Camarada É Esse forte também aparece na epidemia Ele é cheio de coisa ali Ninguém sabe o que tem ali Gente É Ô coronel Comandante Eu vou ler esse livro aqui Unrestricted Unrestricted Warfare Deixa eu anotar aqui Tá malha nota aqui pra mim Ó Quer ver uma coisa Ó o que o coronel Marcelo colocou aqui Tratado com os Estados Unidos Hoje está embaixo Muito bem Vou só Lembrar uma coisa pra vocês Quem falou em lei de Taiwan Vocês têm razão Tá escrito A gente tem que lembrar Lembra do TIAR Tratado Interamericano de Assistência Recíproca TIAR Tratado Interamericano de Assistência Recíproca A Argentina Quis evocar o tratado em 1982 Na Guerra das Malvinas Estados Unidos negate Não vou usar Não vale Não pode Malandro Acho difícil É o que o Marcelo está falando aí Tratado está embaixo A China monopolizou a produção industrial do planeta Será que tem uma reversão após o coronavírus? Jair Acho difícil Vou explicar pra você por quê Porque o problema é o seguinte O problema do empresariado americano É o seguinte Tudo bem Você vai tirar Da cadeia de produção chinesa Você vai levar pra onde? É o decoupling que você está falando O decoupling Você vai levar pra onde? Ah, o Vietnã daram mais ou menos, cara Outro dia uma empresa chinesa Enfrentou greve no Vietnã Uma empresa do chinês Não é fácil lidar com vietnamita, não Ah, na Malásia Não é bem assim, não, gente Porque o que o pessoal acha Isso é que é o problema, gente Eu tento falar que o pessoal Não adianta, né A turma vê um Twitter Vê uma declaração de um deputado Do Guedes aí E acha que é aquilo O problema do chinês O buraco é mais embaixo do que a gente pensa Não é problema só de mão de O pessoal fala É mão de obra escrava Já não é mais A logística ali é muito boa O sistema de administração regional deles É bom pra caramba também Existe uma certa meritocracia deles aí Difícil, gente Os Estados Unidos O que a gente percebe hoje É que a liderança americana Não tava preparada Pra lidar com isso Com esse modo Difícil boicotar o Brasil hoje em dia, Juber Nesse ponto eu acho difícil A única coisa que eu tenho medo É uma coalizão Vamos ver o que o cabaia tá falando aqui Ó, olha aí Ó o cabaia tá colocando A lei de 79 Essa lei de 79 Que você tá falando, né Albert Não é bem assim A lei diz que os Estados Unidos Devem fornecer armas Pra Taiwan Se defender E que atos violentos Serão considerados graves Em motivo de preocupação Para os Estados Unidos Não falem guerra O buraco é sempre mais embaixo Boa, galera É difícil, gente É difícil Eu não confiaria Eu não confiaria Nos Estados Unidos Para a defesa de Taiwan Eu não confiaria Ó a Fátima colocando aí Os chineses montaram Uma infraestrutura gigantesca É a realidade, né É a realidade, pessoal É difícil A gente não sabe Pra onde que essas coisas vão Eu gostaria Sinceramente De conseguir reproduzir Algumas dessas estruturas Aqui no Brasil Mas a gente não consegue Produtividade nossa é baixa Produtividade acaba atrapalhando Opa, quem é que tá aqui? Vamos ver aqui Ó o Moisés Olha aqui o Moisés Moisés, que hora que é a live aí? Moisés, descansou aí? Dá um abraço A dona Camila também aí Que hora que é a live aí? Passa o horário da live aqui pra gente Deixa eu mandar o povo lá depois aí Passa depois o horário da live aí Pra gente Pra gente dar uma trabalhada nela aí Olha, gente Eu acho assim É um mundo tão confuso Tão confuso Que você não sabe Aonde ele vai parar A gente não sabe Onde vai parar Por exemplo Se eu falasse pra vocês O ano passado Eu chegasse aqui E falasse Olha O exército francês Vai ameaçar Ó O Moisés tá falando aqui Que a live do Pátria É hoje 21h45 Então depois a gente vai lá Vai todo mundo lá Vai todo mundo 21h45 a gente aparece lá Moisés A minha do 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 clube de canais Acaba às 10h Então eu vou chegar lá Para as 10h 10h e pouco Mas a gente aparece lá Fica tranquilo que a gente vai lá Marcos Marcos Eu acho difícil A tua ideia é boa Uma comissão de militares É Mas eu acho difícil Eu acho difícil Gente Obrigado pelo super chique Tá camarada Um grande abraço Para você Só que vocês tem que olhar O seguinte O Ernesto Araújo Ele não caiu sozinho Turma do agro Também se sente incomodado Vocês acham Que por exemplo O Paulo Guedes Fala esse negócio aí Da China Do vírus chinês Você acha que a turma Do agro Não se coça É complicado Existe uma coisa Hoje em dia Que pouca gente Se tocou Chamar diplomatas Lobos da China O que é diplomata Lobo É o cara que defende O interesse do governo Chinês com exigentes Eles saem na internet Isso é velho Tá gente Isso é velho Tá Isso não é de hoje Não Isso tem uns 50 anos No mínimo No mínimo Forte abraço Mas daqui a pouco A gente vai lá É o que o Flávio Tá falando O canal a favor do Brasil Olha gente Eu vou dizer uma coisa Como é perigoso Torcida Eu vou contar uma história Pra vocês Pra vocês verem Como é que é perigoso Torcida Jó Laralneru Foi primeiro-ministro da Índia Da independência Até 1964 E ele tinha Uma visão De liderar a Ásia Ele queria isso Ele queria Liderar a Ásia Era o fato dele Era a preocupação dele Então ele tinha um negócio Uma tendência A manter boas relações Com a China Tá Ele quis manter boas relações Pra China E conseguiu Ele não queria incomodar a China É um fato Por volta de 1955 Começaram a aparecer relatórios Do exército indiano Com relação A atividade militar chinesa Na fronteira norte Ali no Assam Nessa região disputada aí Do Himalaia Começaram a aparecer relatórios Ó A China tá aumentando A atividade militar Né Exército chinês fez isso Exército chinês fez aquilo Construíram estradas Mobiliaram posições E o Nehru Ouvidos de mercador Cagou pro exército dele Ele e o Ministro da Defesa dele Que era o Krishna Menon Os dois cagaram pro exército Por quê? Porque o Nehru Cometeu o maior erro Que um governante pode cometer É se apaixonar por uma ideia Ele se apaixonou pela ideia De amizade entre China e Índia Se apaixonou As provocações aumentaram Em 1962 A China entrou em guerra com a Índia Agora ele não deu o viso Ao exército dele O exército alertou o Nehru Olha, vai ter problema Vai ter problema Ele não queria Em virtude da posição dele Ele queria liderar o movimento Dos não alinhados No mundo inteiro Ele falou Eu não quero arrumar problema com a China Ele não arrumou problema com a China A China arrumou problema com ele Então, gente O governante Ele não pode ter paixão O governante É aquele cara Que ele não gosta de nada na vida De nada De nada Ele não se apaixona por nada Não apaixona por nada Às vezes eu vejo Alguns governantes com o cachorro E eu entendo O que é o mundo, cara Se você quer algum amigo Na geopolítica Compre um cachorrinho Por isso que eu tenho a Renata aqui Geopolítica Você não tem amigo, gente Olha o Moisés aí Obrigado aí, viu Moisés Pelo apoio aí E vamos a 700 mil lá no Pátria Geopolítica Você não tem amigo, cara Um país não é amigo do outro A Índia ficou naquela Não, vou liderar o movimento Dos não alinhados Então, óbvio Só pra vocês terem uma base Ao governo indiano Foi oferecido uma cadeira O governo americano Sondou a Índia Pra uma cadeira No Conselho de Segurança da ONU O Neru falou que essa cadeira Por direito Pertencia à China A China que ele falava Daquela época Era Taiwan A China nacionalista Acho que nem na ONU A China comunista Nem na ONU Ele tomou na cabeça Mas ele não tomou na cabeça Porque era a China Ele tomou na cabeça Porque ele não avaliou Os interesses do país, né E aí O inimigo do meu inimigo É meu amigo É verdade O raciocínense Ó, ó o Rafael aqui Isso que o Neru fez Foi parecido com o que o Nasser Fez com o Panarabismo É verdade Mas é que tá, né, Rafael Esse é que é o problema É um alinhamento Que só traz O Nasser só jogou o Egito Em furada Só jogou o Egito Em furada Jogou o Egito Em duas guerras Aí que eles perderam Entrou o Sadat Que era um pragmático Essa que é a verdade Perdeu a vida Por ser pragmático Mas tirou O Egito da banana, né Fez uma guerra Uma guerra Pra desengajar A gente chama de Combate e desengajamento Quando você Estuda táticas militares Combate e desengajamento Aquela coisa Que você joga fogo No inimigo Pra desengajar Pra sair de perto dele Ele fez um combate Desengajamento Em 73 Conseguiu a paz Com Israel Em Camp David Em 78 E o Egito Até então Depois viveu em paz É O que o Caboia Tá falando Desejar que a lua Seja cor de rosa Não vai tornar Isso realidade É triste Gente Aqui a gente analisa As coisas Com uma frieza Muito grande Com uma frieza Muito grande Ô Gabriel Olha a colocação Do Gabriel Não vou discordar De você não Porque tem alguns Aspectos do Nixon Que são complicados Mas você tem Uma certa razão O Nixon era sociopata Por isso foi tão bom Na presidente Essa foi cruel Essa foi a do dia Um abração pra você Olha o Julio aí É eu não vi esse vídeo Eu não sei Que ponto que é Agora eu vou ser sincero Gente Eu vou ser muito sincero Minha preocupação hoje Não é a China É a Europa Os Estados Unidos Quem tá causando O problema Eu tenho que analisar Eu tenho que ver A análise imediata A China tá por enquanto No leste da África Nem base do Pacífico Ocidental Ela tem Então desculpa Mas a Inglaterra E a França A França tem base Aqui perto Eu tenho que preocupar Com o mais perto Eu não sei quanto tempo Que a China O dia que a China Botar uma base em Dakar Aí opa Agora é complicado Mas por enquanto Desculpa gente Por enquanto Não dá Não A África do Sul Eu não acredito Flávio Num momento Eu não acredito não Eu acho que a África Ainda tá fora do jogo Eu acho que a África Ainda tá fora do jogo Precisa Gabriel Precisa da bancada Na bomba Vocês só vão dar valor Que eu tô falando A hora que chegar Os novos cortes Da defesa Que já tão batendo Na porta Já tão falando Em cortes da defesa Pro ano que vem Vai ter mesmo Isso é batata Ele já tá reclamando De preço disso Preço daquilo Que não vai aguentar Projeto tal Que o projeto tal Vai abrir o bico É a vida Não sei gente A história do Eduardo Campos Eu não sei não Agora eu acho assim Né pessoal A Fátia colocando A França limita Os britânicos Já falaram Que podem usar Exército contra o Brasil Se vocês querem Continuar achando Que a ameaça é China Então fica à vontade Cara Ué O que que eu posso fazer O cara vem O Biden fala Que ele vai Te dar 20 bilhões E a Amazônia Que se lasque Né A Deutsche Welle Faz um monte de matéria Contra o Brasil Aí O britânico Ameaça usar o exército O Macron Fala que a nossa casa Mas você acha Que o inimigo é a China E eu também não posso Fazer nada É demais também Né É É uma lição do chinês Use inimigo distante Pra contrapor O inimigo mais próximo Essa que é a verdade Agora é aquilo Né gente Não adianta Né O pessoal É muito preconceito Que a gente tem É difícil É difícil Você falar com o pessoal Hoje em dia O pessoal acha Botou na cabeça Não o problema É a China Estão longe Cara ainda Tá muito longe Desculpa Mas tá longe pra caramba Tá muito longe A base mais próxima Da China Tá em Djibouti Gente A base francesa Tá aqui do lado Base chinesa Na Argentina Gente A base de comunicações A base de comunicações Vai fazer o que Com isso Só se interferir No nosso celular Né Olha gente Eu penso assim É Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Britânico Nas Malvinas Francês Na Gente É diferente Tem uma diferença Enorme Você ter uma base Francesa E uma base De comunicações Chinesas Tem uma diferença Enorme Enorme Sabe por quê? Eu vou dizer pra vocês O problema do Brasil Que a pessoa não entende É que se formar Uma coalizão Estados Unidos Europa Aí o Brasil Se ferra De uma vez O Brasil Se ferra De uma vez Porque não é Só a base Francesa Que tá ali E a base Inglesa No sul É a estrutura Que os Estados Unidos Colocam à disposição Desse país Meu amigo A China Não tem como Colocar uma Infraestrutura Na América do Sul Não tem como Colocar uma Infraestrutura Militar Não tem No momento É impossível Só nesses vídeos De canal de molecada Aí sim Ou aquele cara Que faz um vídeo Que tem um navio Cheio de iraniano Que vai invadir o Brasil Aí beleza Aí se você quer Comprar essa narrativa Boa sorte Outro dia Alguém veio Me falar Eu tava conversando Com o cara Ele soltou Ele disse Para Para Você vai conversar Sério Ou você vai falar Maluquice Porque se você For falar Maluquice Eu tô vendo Que você tá Com o tempo Sobrando Eu vou embora Porque eu tenho Mais o que fazer O papo aqui Eu falei O papo aqui É sério O papo aqui É sério Né É sério Se você vem Com o argumento De canal Eu falei Se você vem Com o argumento De canal De molecada Pra mim Por favor Meu amigo Não toma Meu tempo Não O papo aqui É coisa séria A gente tá Falando em coisa séria Né Então O jogo Geopolítico Que se joga Contra o Brasil No momento Hoje Gente O problema Nossa É a Europa E os Estados Unidos Esse é o problema No momento Os Estados Unidos Nem tanto Me surpreendeu Vou ser bem sincero Pra vocês Me surpreendeu Porque eu achava Que o Biden Iia incomodar mais Tá incomodando pouco Me surpreendeu mesmo Positivamente Vou ser muito sincero Pra vocês Gente O Joe Biden É um cara Que pra mim Em termos de Brasil E de pragmatismo Em certas coisas Ele tá me surpreendendo Positivamente Ô Ana Obrigado Viu Pelo elogio Eu acho Que ele tá Me surpreendendo Positivamente Saiu Da Afeganistão Achei Porra Todos os fogos A favor dele Era o que tinha Que fazer Ele teve Coragem De fazer O Biden Teve a coragem De fazer isso E não tá Incomodando o Brasil Isso é um fato Ele não tá Incomodando o Brasil Até agora Eu Eu achei Eu achei Legal Tiago Obrigado pelo Super Chica Fica com Deus Tá Tiago Então gente Eu coloco as coisas Da seguinte maneira Eu vejo as coisas assim Nós temos que olhar A realidade das coisas A gente tem que olhar A realidade das coisas É No momento A verdade é uma só Gente O Brasil Ele teve um tempo A respirar Porque O Biden Eu acho que ele chegou Na presidência Da República Americana Ou O que o Coronel Chouverce Tá falando É que o Biden Assiste o Arte da Guerra Quem dera Daqui a pouco Aparece o Biden Mas eu Eu penso assim Eu acho que ele tomou Um choque de realidade Eu acho que a ideia Afeganistão não Ele já tava com a ideia De sair de lá Eu acho isso Ele tava com a ideia Mas o Quanto ao Brasil Ele tomou um choque De realidade Gente A situação internacional É muito complicada Muito complicada As necessidades americanas Quem Quem acompanha O 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 Cabaié Eu É É São necessidades Complexas Eles não tem condição De arrumar um problema Aí contra No momento Não é interessante Pra ele Não é interessante Veja bem Arrumar um problema Contra Brasil No curto prazo Agora no longo prazo Eu já não sei O Flávio Ideal era isso O 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 Mas Eu não Sei A gente Não sabe Onde Vai Né Gente É Eu sei Paulo Você tem Razão Preocupação No aspecto Militar Mas Vamos ser Honestos Essa guerra Cultural De hoje Tá De 18 Banheiros De você Transgênero Isso E jogar Um contra o Outro Quem criou Isso aí Foi na Califórnia Quem te proíbe Quem te proíbe De falar em Tratamento Preventivo É Gente da Califórnia Não é Gente da China Não Facebook Google Tá bom Você tá recebendo Sem saber Vocês estão recebendo Influência do Facebook E do Google Meu amigo São empresas Americanas É uma realidade Eu tô fazendo O papel de advogado Diabo Quem censurou Meu vídeo Do Afeganistão Ontem Não foi um chinês Foi um californiano Provavelmente Então A polícia Do pensamento No momento Hoje Tá vindo dessa Turba aí Eu tô dando alerta Já faz muito tempo Gente Menine Menina Essas coisas Menine Né Dele Dele Tá vindo de lá Da Califórnia Tá Então vocês tomam cuidado Eu já falei Gente Da onde tá vindo O problema Ninguém tá se tocando Ninguém tá se tocando Sei gente Mas o Facebook O problema Que eu desconfio É o seguinte Os valores Os valores que o Facebook Tá defendendo São valores que arrebentam O brasileiro E a gente não tá vendo isso A gente tá preocupado Com uma coisa Quem tá te comendo É outra Quem tá comendo A tua perna É outra Você tá preocupado Com um resfriado Que a China Pro Brasil É um resfriado E você tá com câncer Na perna Que é o ocidente Que tá te ferrando E nego Não tá entendendo isso Eu tô cansado Ele vê vídeo Aqui nosso Que a gente fala De coisas importantes Que são censuradas Essa censura Não vem da China Ela vem da Califórnia Então cuidado Gente Quem vai calar A boca do ocidente É o próprio ocidente Eu já falei Várias vezes Eu tô falando Pra vocês O negócio Tá mudando muito A turma Não consegue Enxergar E essas ideias Circulam no ocidente O chinês chama De baijô A esquerda Essa esquerda Que o pessoal gosta Aqui da lacração O chinês Ele acha desprezível Ele chama de baijô Ele chama de baijô Mesmo A esquerda De branco Que eles chamam É desprezível A realidade Do mundo Quem tá ferrando A gente É o próprio ocidente Vocês Ó Eu já falei Várias vezes O pessoal Não acredita nisso Você vai viver No mundo Se continuar Como a gente Tá indo hoje Vocês vão me dar Razão um dia A gente tá indo Pra dois mundos Vai ter um mundo No oriente Que você não pode Falar mal do governo Se você falar mal Do governo Você tá preso Nós vamos ter um mundo No ocidente Que além de você Não poder falar mal Do governo É profético isso Além de você Não poder falar mal Do governo Você não vai poder Falar mal do teu vizinho Se ele for de uma minoria Escreve o que eu tô Te falando Você não vai poder Falar mal do seu vizinho Se ele for de alguma minoria Vai ser essa a diferença Do ocidente pro oriente Porque até eu vou ser sincero O problema meu Do Macron Deixa eu te explicar Obrigado pelos perchats Eu não acho que seja O momento Ó o coronel O coronel Mãe de naça É isso aí Mãe de naça Pra quem lembra É a sacanagem Que eu faço aqui Com a mãe de naça É as previsões Que a gente faz O problema da França Não é a França de hoje Vocês não sabem O que vem aí A gente não sabe O que vem aí Só que tá caminhando Pra isso, cara Você tem dois mundos Lá no Oriente Na Rússia Você não pode falar mal Do governo O resto você pode Se você quiser Falar mal Da palavra Da parada gay Se você quiser falar Você fala O que você quiser Se quiser piada racista Você pode fazer o que você quiser Só não pode falar mal Do governo Vai chegar um ponto Aqui no Brasil Que você não pode falar mal Do PT E do STF Nem do teu vizinho Porque ele é de uma minoria É pra isso Que nós estamos caminhando A ditadura nossa Tá vindo do Ocidente Gente Ninguém tá vendo isso O cara preocupado Com a preocupação do cara É a China A preocupação do Guedes A China A China A preocupação A China A China Não cara Quem tá te arrebentando É o californiano E o pessoal não entende Você fala 10 mil vezes isso 10 mil vezes Sleeping Giants É da onde? Hein? Sleeping Giants Essa live vai ser censurada Mais uma que eu perco Mas tudo bem Porque eu tenho Eu tenho que fazer isso aqui Sleeping Giants É da onde? Alguém me fala Da onde é O Sleeping Giants é chinês? Não é chinês Não é chinês PayPal É da onde? Tá censurando O Olavo de Carvalho Da onde que ele é? Então vocês acham Que o problema nosso Tá na China Boa sorte, cara É Vai ser a ditadura Da lacração Ou o Marcelo Ela tá vindo do Ocidente Eu falo isso Os caras não acreditam É Black Lives Matter Vem da China isso Vem da China Black Lives Matter É da China Opa Bacana Agenda Ecológica Vem da onde? Vem da China? Não vem Mas o problema é a China Agenda Ecológica Tribunal contra Bolsonaro Benini Black Lives Matter Tudo isso Não vem da China Cara Eu tô falando que a ditadura Tá vindo do Ocidente E o pessoal não se conscientiza disso É difícil Falo 10 mil vezes O cara não entende O Facebook censura ele Ele censura vocês Todos os dias Mas a preocupação do cara É a porra da China É difícil, né gente? É difícil, né? É Clebson Mas a conta vai chegar Pro Brasil um dia, né? É verdade, gente Quem tá censurando O Facebook Ele quer um mundo todo igual Essa turma do americano Ele quer um mundo todo igual Ele quer você dividido Ele quer você dividido Que você odeie teu vizinho Teu vizinho odeia você Porque aí ele consegue controlar E você controla todo mundo Depois que você tocou o caos Você impõe alguma coisa Depois que todo mundo perdeu a segurança A segurança é o sistema Esse é que é o fato É isso que se quer, cara Essa porra Eu já falei A ditadura Tá vindo do Ocidente Nego Não tá vendo isso Mas fica essa coisa toda Toda hora Toda hora Ele não adianta falar, né gente? O cara Ele tá apanhando E ele beija o cara Que tá batendo nele Né? Ó o que o cabaia Tá falando O problema nem é O que você não vai poder falar É que você vai ter que ser Pensar e agir De forma preconizada Isso é verdade Isso é verdade, gente Eu vou mostrar um negócio Da marinha americana Que apareceu hoje Quer ver? Vocês vão ver aqui Quer ver? Ó, peraí O cara falou um negócio aqui Que é verdade Quer ver? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Vou ver se eu consigo achar Quer ver? Vou ver se eu consigo achar isso aqui Vou ver se eu acho aqui Pra mostrar pra vocês Olha, eu não tô conseguindo achar Tô conseguindo achar Mas saiu hoje aí Os caras pegaram Um helicóptero na marinha americana Aí pintaram Aí pintaram Todo aquele monte de cor Do arco-íris Primeiro helicóptero gay Da marinha dos Estados Unidos Ô cara, tudo bem A gente tem que respeitar as pessoas Acho que cabe todo mundo no planeta Mas tá havendo Uma imposição de agenda, gente E essa imposição Não está vindo da China Tá vindo da Califórnia Eu já cansei De falar aqui pra vocês É que eu não tô achando A reportagem aqui Não tô achando a reportagem Mas aconteceu hoje Foi essa semana Os caras pegaram O helicóptero Pintaram De tudo quanto é cor Do movimento gay Ah, achei Pronto Vou mostrar aqui pra vocês Pronto, achei Vou mostrar aqui Tá aqui, pessoal Isso aqui é na marinha americana Essa semana Olha aí Tá aqui É isso É isso Já mostrei aquele caso Os militares americanos Usando Isso é uma agenda, cara É uma agenda Que tá sendo imposta No Ocidente Então é complicado Só que o Oriente Se blindou Por isso que lá tá O buraco é mais embaixo Na Rússia não tem isso aí Na Índia não tem isso aí Na China não tem isso aí O Oriente tá blindado Contra isso O Oriente tá blindado Então, pessoal A agenda É camarada A guerra foi feita A guerra cultural Foi inventada pelo soviético É verdade Só que eles não estão mais aí Eles não existem mais A União Soviética Não existe mais Essa coisa Essa coisa tá vindo da Califórnia De Nova York Desses cantos aí Então, é difícil Então, pessoal Segura a tua onda E tem gente achando Ainda que o problema É China Não sei o que Não é, cara É o Ocidente Que tá se destruindo Ele tá se comendo por dentro É É, não há O Fabrício Eu acho que o cenário Que eu enxergo Pro Brasil É a deterioração gradual Eu acho que Vão demonizar a gente Vão demonizar Isso é um fato Até porque vocês têm que olhar Uma coisa, gente Vocês têm que olhar Uma coisa que é muito importante Ó Vocês têm que olhar Um negócio que é importante É O problema todo É que o Brasil É estratégico Para os Estados Unidos Porque é o único país Que tem condição De brecar a China É o único país Se você cortar Produção A exportação aqui Você ferra a China Só que o Brasil Por si só Não vai cortar Porque ele depende Dessas divisas Eles podem pôr um bloqueio Aqui Ferra a nossa economia E ferra a China Ao mesmo tempo A gente tinha que ter condições Para não depender Nem de um Nem de outro O problema todo é isso, gente A União Soviética Não tá mais aqui, né O problema tá vindo Agora, se vocês acham Que tá tudo bem Eu acho que Eu penso assim, gente Eu passo as notícias E as pessoas vão vendo O que elas acham melhor Mas você não consegue brigar Com uma mentalidade É a mesma coisa O cara que assiste Globo Pessoal de mais idade Que assiste Globo Que é o dia inteiro Você vai falar pro cara Que a Globo é uma porcaria? Você não tem como Ele não vai Ele não vai acreditar Nisso daí Ele não vai acreditar No que você tá falando Que a Globo não presta Essa coisa toda Ele vai ficar assistindo Você não tem como mudar isso Falar de cara Mas você tá assistindo Uma coisa que é uma porcaria Isso aí é ruim Não, é bacana É legal Eu tô certo Eu já não falo mais Porque não adianta Eu acho assim, gente É, ó A B falando aí Estou falando pro meu pai Vendo Globo Mas não adianta nem se brigar É, tem que deixar Porque às vezes É o que faz ele feliz Sabe por quê? É, tem um componente psicológico Nisso que eu às vezes Sou afetado por ele É, ó O doutor Vini Doutor Vini Um grande abraço aí Quando vier a São Paulo Por favor me avisa antes Pra gente almoçar Eu pago almoço Tá Quando vier a São Paulo Me avisa antes Pra gente almoçar E fazer um tour nos Nos Cebos aí Mas deixa eu falar Uma coisa pra vocês Não adianta você Falar essa gente de idade O cara gosta de assistir Globo Se teu pai tem 70, 80 anos Deixa ele, cara Deixa ele Sabe por quê? Porque as boas lembranças Da vida dele Estão associadas já Ao Plim Plim Aqueles horários da Globo Ao Jornal Nacional Você vai Você vai Tornar a vida dele pior Se você tirar a Globo dele Deixa Nesse caso Não tem o que fazer Eu nem tento Eu nem tento Porque Você vai mexer com coisas que Às vezes é alegria do camarada Eu lembro Meu falecido avô Ele gostava muito De assistir De assistir o programa Do Bolinha Então todo sábado Eu ia lá Ele tava vendo As medidas de biquíni lá Aí eu falava Pô, o velho tava com 80 E tem poucos anos Quem sou eu Pra tirar essa alegria dele Então deixa Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer É, mas deixa Também na verdade A pessoa tá numa certa idade Você não tem o que fazer com ela Eu não tento brigar É a frase que eu mais uso Aqui no canal Você vai ser feliz Tem gente que vai ser feliz Aqui no Arte da Guerra Tem gente que não vai, cara O cara vem aqui Pra tumultuar lá Eu falo, camarada Vai embora Vai fazer outra coisa na vida Pega um canal de moleque desse Que o dia inteiro assistindo Se o dia um cara Queria me convencer A assistir essas coisas malucas aí Corveta, voadora Eu falei, faz o seguinte, camarada Compre uma televisão De 32 polegadas Que hoje em dia tá barato Você compra Mil reais Nas lojas americanas Em 200 vezes Bota no teu banheiro E fica assistindo essa porra o dia inteiro Mano, não me enche o saco Vai ser feliz Elessandro, obrigado Pelos superchates Pelos superchates Tá, camarada Um grande abraço pra você Gente, eu vou encerrar Pra eu poder Comer alguma coisa rapidinho Que eu vou pra live Do clube de canais Que vai ser daqui a Vai ser nove horas Não, tem mais quinze minutos Vou fazer mais quinze minutos De live aqui É, mas é, Gabriel Hoje eu fui instalar Antena digital do meu avô E ele mandou tirar Ele quer ver o jornal O cara tá de idade Você também não pode tirar A alegria das pessoas, gente Você não pode decidir Porque ele já viciou naquilo Coitado É o possível dele A pessoa não Ninguém vai estourar Olha, gente Vocês tem que meter uma coisa Na cabeça de vocês também Ninguém Vai deixar de ser boa pessoa Porque assiste Globo Ela só vai se tornar Mal informada Eu não assisto Nem recomendo Mas vocês também não podem A pessoa que tá Numa certa idade Eu vejo aí Meu pai tá com oitenta e poucos anos Quando eu vou visitar Ele gosta de comer no McDonald's Ele gosta Aí eu levo ele Outro dia eu falo Ah, mas Você Vai levar teu pai Pra comer no McDonald's Onde já se viu A comida não é saudável Eu falei, meu filho Deixa eu explicar uma coisa pra você Meu pai tem oitenta e cinco anos Ninguém garante Que eu vá viver isso Nem você Deixa ele comer o que ele quiser Na idade dele Deixa Gente, não briguem Com os mais velhos Por favor Deixa a pessoa ser feliz O sonho do velho agora Ele gosta de ver o Jornal Nacional Compre uma poltrona boa E bota lá pra ele Eu acho o Jornal Nacional Porcaria, um lixo Mas é a alegria Que teu pai tem no fim da vida Não tira isso dele Por favor Se ele gosta disso Se a alegria dele É o Jornal Nacional Deixa o coitado lá Porque não adianta Eu nasci isso faz duzentos anos Duzentos anos que eu nasci isso Eu acho uma porcaria um lixo Mas ele O velho agora gosta A alegria dele Coitado A gente tem que ser humano Na vida Mas é Marcelo Os assinantes que sobraram Mas eu falo tudo isso Pra dizer Eu tento mostrar Um mundo novo Pra vocês A gente lê O que acontece em Mianmar O que acontece no Irã Na Coreia Na China E mostra Nem todo mundo é brasileiro Nem todo mundo Pensa da mesma forma Nem todo mundo gosta de futebol O maior problema Olha gente Acho que um dos maiores problemas Da comunicação em rede A nível mundial É que o preconceito Também se tornou mundial Eu não tenho preconceito Contra ninguém Eu acho que o chinês Ele vê o mundo de um jeito O iraniano de outro O argentino de outra forma Eu respeito Eu tenho esse respeito Que eu acho que é o que é válido Pois é Rodolfo Mas é isso mesmo Você não pode tirar isso Do teu pai É o que ele gosta Ele gosta de assistir A televisão dele Ver lá o Fantástico Domingo Ele gosta Ainda mais gente O cara que ficou viúvo A maior dificuldade é essa Às vezes a pessoa Tá sozinha no mundo Ele senta Às vezes à noite Vai assistir um Fantástico Da vida Ele lembra da Dona Maria Da saudade É o que ele tem É a memória afetiva dele Isso não pode ser mexido Pessoal Isso não pode É triste Mas É ele Eu também gostaria Que só os idosos Mas é difícil É difícil Mas vai acabar A Globo vai acabar Vem coisa muito pior ainda Olha os galer O meu tem 92 E é namorador Esse canal aqui É um porrete Gente Esse canal aqui É um porrete É Tem que valorizar Eles deixam saudade É verdade Fabrício É o que tem Eu não proíbo nada Eu não consigo Outro dia Eu fui levar O pai do McZone Mas o McZone Eu falei Meu filho Você tá com 80 e poucos anos Você não vai viver isso Para Para Deixa o velho se divertir Ele quer se divertir Olha lá Quantos sanduíches você quiser Não esquenta a cabeça com isso não É Mãe de naves Também é sabedoria A gente vê muita coisa Pessoal A gente vê muita coisa Na vida Mas é mesmo É uma maravilha Ter o pai e mãe Agora eu acho assim Eu coloco as coisas Da seguinte forma Pessoal Se pra nós Já tá difícil Entender esse mundo novo Imagina pra quem tem 80 anos É um mundo muito complicado As mudanças São muito rápidas As mudanças São muito rápidas É difícil Entender um mundo desse As mudanças Estão muito rápidas Vocês pegam Por exemplo A produção audiovisual O cara que tinha Uma loja de DVD A Netflix Arrebentou ele A Netflix Arrebentou ele Eu não sei como o cinema Tá se suportando Eu não sei como é que o cinema Tá se suportando Isso tudo é um mundo Só que hoje Você pega Você abre a Netflix Você vê um filme da Turquia Você vê um filme de Israel Você vê um filme da Coreia do Sul Você vê um filme da Índia Você vê de tudo ali Você vê de tudo ali Você vê de tudo ali Papai Noel Eu queria que o comandante Fosse meu pai É a Netflix A Netflix arrebentou a Blockbuster A Netflix É a mesma coisa Quando começou o Uber Aqui no Brasil Que os taxistas brigavam com o Uber Mas não tem como O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer Não tem O Orkut Era o top das galáxias O Facebook Veio e comeu o Orkut Vai vir um dia Que vai comer o Facebook Gente Isso é batata Que vai acontecer Não tem a menor dúvida disso Até porque vocês tem que olhar uma coisa Eu estava conversando com o Moisés ontem E ele falou um negócio que é verdade A 5G vem aí Por exemplo A tecnologia 5G O mercado militar vai mudar A inteligência artificial vai mudar Em muito mercado Vai mudar em muito mercado Em muito Vocês param pra pensar Que é uma das coisas Que eu achei que o Biden acertou Em sair da Afeganistão 50 bilhões por ano Esses 50 bilhões Poderiam ser usados aí Sei lá No aperfeiçoamento De inteligência artificial Das forças armadas americanas Ele mandou bem E vai virar o inferno Afeganistão Viu gente Mas viraria com o Bush Com o Obama Com o Trump Com quem você quiser Deus te ouça Que seja o Patriabook Deus te ouça Mas é que tá Ô Romeu Já não é tanto Só Hollywood Tá muito dividido Eu vejo É a quantidade de filmes Eu assisto muita coisa É uma parte não É americana hoje em dia Falda Israelense Excelente série Outro dia eu vi uma turca lá É Sobre o Império Otomano Maravilhoso Maravilhoso Filme indiano eu vi uma porrada Gostei de todos Gostei de todos Vou ser sincero gente O cinema indiano Vai jantar a Hollywood Muito bom Um pessoal bonito Músicas alegres Uma produção fora de série Roteiro legal O cinema indiano Ele vai jantar a Hollywood Eu tô falando pra vocês Eles vão jantar a Hollywood Ó Riva Perdi meu pai Eu também adoro Filme de faroeste Riva Eu adoro Filme de faroeste Adoro Olha A única coisa Que me Assim Que é fogo Nesse canal Que ele toma O teu tempo pra tudo Eu não posso Escutar música Que é o que eu gosto Eu não posso assistir Quase documentário Durante o dia Que eu tô produzindo Só posso assistir Na madrugada Isso aqui arrebenta Com a vida da gente Não é fácil não Ó o cabaé Bollywood vai engolir A Hollywood É verdade É verdade A produção do cinema Do cinema indiano É boa gente É primeiro mundo Eu assisti uma porrada De filmes esse ano Deles aí Pô Luiz Mas ele acertou Cara Vocês podem falar Que ele tá gaga A gente tem que ser realista Eu falava Sempre meti o pau nele Mas quando ele acertou Eu sou obrigado a falar Pode ser que ele Dê uma virada Nos Estados Unidos Eu acho isso Pode ser Nada é impossível Mas Tem outro problema Também Alguma coisa Havia uma pergunta Legal aqui Hollywood se acomodou demais Tem um outro problema O custo Tem um outro problema Porque o problema É o custo Os Estados Unidos Se acostumaram tanto Com a grana fácil Que você tinha época Que você pagava 60 milhões de dólares Por um ator Pra fazer um filme Hoje eu já não sei Se dá não Outra coisa Que eu vou falar Pra vocês gente Quem vai botar Borba de molho No futuro É jogador de futebol Eu não sei Se vai continuar Essa farra Honestamente Eu não sei Pra quem não viu Nenhum filme chinês Começa com o Parmano Que é muito bom Olha aqui Cresci sem pai Mas tem uma mãe Carrasco Que adora a cultura Das antigas Filmes clássicos E lerem papel Um dia você vai dar Graças a Deus Na tua mãe Eu acho que a Rússia Precisa ser derrubada Porque é um problema Para os Estados Unidos É um problema Eles são um espinho No caminho Muitas riquezas Que os americanos Poderiam explorar Mas em virtude Da força do governo Rússio Eles não tem como Ó o Rogério É um grande Rogério Um forte abraço Para você Fica com Deus aí Rogério A gente vai fazer Uma gravação Com a Chá de Acobeíce Então gente Eu acho assim Deixa eu colocar O Pátria Book Aqui para quem Não viu ainda Que é bom Vocês conhecerem Ó Pronto Para quem não sabe Essa aqui é a rede social Brasileira O Pátria Book Do Moisés Do Pátria Defesa É muito bom Eu estou por lá também E é importante gente Por que é importante O Pátria Book Porque eu acho Que agora em 2022 Vão censurar Os conservadores Já começou a censura Vocês veem vídeos Do canal Arte da Guerra Que são desmonetizados Então a gente tem que Estar em uma rede social Brasileira Que eu acho Que é a maneira Que nós temos aí De permitir Que todas as nossas ideias Cheguem aí Ao grande público Então vamos fazer o perfil Estou por lá Dá um alô Pode me adicionar Com a amizade aí Que nós estamos na área aí O link está aqui na descrição 55 dias em Pequim Também é muito bom Olha gente História aí de Rússia Perseguindo Estimulha de Jeová Vocês vão ver notícia Pra caramba Contra Brasil Contra Rússia Contra India Faz parte da máquina É o que vocês mais vão ver Vão ver milhares De notícias disso aí Eles querem derrubar Esses três países As três bolas da vez São esses três aí É o motorista Robson Bom O Lula O Lula Soltou o corintiano Lá na Na Bolívia Agora o Bolsonaro Soltou dele Cada um Tem o seu Seu jogador de futebol E de estimação Daniel Obrigado pelo superchat Isso aí A China está crescendo Isso aí mesmo Também É Os Estados Unidos Eles ficam cutucando Eu acho que a Rússia Ela está na dela O Victor Mas é complicado Terra em Transe Eu assisti sim Mas tem muitos anos Eu não gosto do Glauber Rocha Não Só acho que ele é gênio Eu não acho não Cada um Mas filme brasileiro Tem uns filmes bons Pra caramba Tem muita coisa boa Muita coisa boa É propaganda contra a Rússia Vai ser comum Essa é verdade Bom pessoal Vou encerrar Que nove horas Agora começa a live Do Clube de Canais A live do Clube de Canais Pra quem não vê É muito bacana Porque Concentra Mas gente Ela é menor Então você tem condição De responder todas as perguntas Eu acho que é a grande vantagem dela E dez horas A gente tem o nosso podcast Com a live de ontem Essa semana Tem muitas novidades Vou cobrir uma operação E vai ter muitas novidades Então gente A gente sim Uma excelente semana Pra vocês Daqui a pouco Nove e quarenta e cinco Tem live lá no Moisés E a gente se vê Durante a semana Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil pessoal Uma semana abençoada Pra vocês Obrigado por tudo Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Vocês me ensinaram O ordem Na nossa cara de Deus É muito bom estar com vocês A melhor coisa É ficar lá com vocês Eu não tenho a menor dúvida disso Cuidem os seus pais Gente Eu não tenho a menor dúvida disso Eu não tenho a menor dúvida disso Eu não tenho a menor dúvida disso Eu não tenho a menor dúvida do que eu não tenho a menor dúvida do que eu 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 tenho a